E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um mod que, caramba, mexeu comigo, que é um sniper que fizeram chamado, só pra vocês terem ideia, se derem uma olhada, Bloodwing. Quem não tá lembrado, Bloodwing era o pássaro do nosso querido Mordecai, que foi um personagem jogável em Borderlands 1 e que em Borderlands 2 tá só como um personagem não jogável, mas você pensa assim, quem viu a história não é spoiler, pelo amor de Deus, quem viu a história viu que o Bloodwing acaba morrendo por causa do Jack o Jack faz um bocado de malvadeza lá com ele e você tem que lutar contra o Bloodwing e aí fizeram essa querida homenagem ao Bloodwing transformando ele em um sniper, aquele tipo de coisa que você olha e pensa assim caramba, por que que isso não está dentro do jogo principal? Por que que o pessoal que fez o jogo não pensou em algo desse tipo? E esse mod, ele vem exatamente pra preencher esse vazio que é essa boa ideia que o pessoal da Gearbox Software não teve. É um sniper da Jacobs, já que o Mordecai gosta de sniper da Jacobs. Tem essas coisas meio rosa, meio roxo, porque vocês estão lembrados que o Bloodwing acabou ficando um bicho de slag, ele acabou sofrendo um experimento de slag, então acho que isso aqui é em função disso ele se transformou em um sniper lendário e ele tem um bocado de habilidade especial que eu vou falar pra você a primeira coisa que chama atenção é isso aqui, o cara que fez o mod, ele utilizou as balas da Sandhawk que faz todo sentido, caramba, já tá dentro do jogo. Como é que você faz um, um, uma submetralhadora com esse padrão de tiro, como se fosse uma ave batendo as asas e você não faz o sniper do Bloodwing? Pô, totalmente assim, o pessoal perdeu a chance de fazer algo muito legal. Então as balas são as munições da Sandhawk além disso, ele tem algumas habilidades especiais pra fazer referência às habilidades do Bloodwing em Borderlands 1, que a habilidade especial do Mordecai era você lançar o Bloodwing nos inimigos e aí você ganhava algumas coisas também. Por exemplo, você... quando você olha na mira você tem o efeito de recuperar a vida, você recupera 2%, 2.5% do dano que você causa porque quando você lançava o Bloodwing, ele jogava algumas coisas de vida pelo meio do caminho que você podia pegar você também regenera munição, porque ele também jogava um pouco de munição pra você pegar e nessa versão aqui, ele tá desconsiderando os escudos, então quando você atirar o escudo do inimigo vai ser totalmente desconsiderado. Deixa eu ver se esse filho da mãe tem escudo aqui não, não tem escudo, mas daqui a pouco eu mostro pra alguém que tem escudo aqui ó, o Scavenger, vocês vão ver aqui ó você tá vendo que tá atirando a vida dele e passando por cima do escudo o escudo dele tá sendo totalmente desconsiderado ali ele, bem a filho da mãe a velocidade de tiro tá boa, vocês tão vendo pra um sniper da Jacobs, tá uma velocidade de tiro bem legal, ele tá ruim esses caras tão chegando muito perto ok ó, tá vendo, já foi uma quantidade razoável do life dele ali pode dar essa dificuldade olha, eu vou olhar na mira e vou atirar vocês vão ver que eu recuperei um pouco de vida porque no quando você olha na mira você recupera um pouco de vida mas caramba, olha foi um dos mods mais legais que eu vi que fizeram de Borderlands 2 até agora e eu fico pensando, por que que não fizeram esse negócio antes? por que que o pessoal Gearbox não fez isso antes? tem uma coisa legal aqui, que é o seguinte deixa eu ver ele vai substituir o o sniper chamado Cobra que é do DLC do Hamelot que você precisa conseguir um desse só que no jogo normal esse sniper ele é muito difícil de cair ele só cai esse é um tutorial ele cai de inimigo chamado Burners e é muito chato você conseguir esse sniper com esse mod o que vai acontecer é o seguinte você vai completar uma missão chamada Direito dos Animais Animal Rights e essa missão vai lhe dar o esse sniper como recompensa o que fica muito legal fica bem legal mesmo então você vai conseguir esse sniper com certa tranquilidade você não vai ter tanto problema assim você conseguir um dele porque é só você completar uma missão e aí no caso ao invés de você receber um sniper chamado Trespasser você vai receber esse sniper chamado Bloodwing caramba muito muito legal mesmo e assim o seguinte como ele está utilizando os projéteis do do Sandhawk significa que esses projéteis terão um dano multiplicado quando você utilizar o DB aqui ó se vocês terem ideia aqui ó a quantidade de dano que vai tirar vai ser bem pouca porque nessa dificuldade de jogo você precisa botar Slag dos inimigos você precisa fazer algumas coisas senão não funciona mas por exemplo eu vou botar aqui o DB vocês vão ver que vai ter uma multiplicação absurda do dano deixa eu sair daqui desse cara e aqui ó ele fugiu de mim olha tá vendo com um tiro dois tiros três quatro tiros você consegue matar os inimigos com bem mais facilidade bem mais facilidade mesmo eu deixa eu ó esse filho da mãe vai deixa eu ver se eu consigo dar um tiro bom nele aqui foi 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 mas pegou mal ele não não tá sob efeito de Slag esse cara tá só me perturbando aqui tá nada deixa eu ver se eu consigo agora isso vamos lá tudo pronto ah inclusive foi multiplicado um negócio isso isso vamos vamos meu Deus do céu vou perder esse cara vou perder esse cara veja consigo acertar ele acerta isso matei ele beleza mas era só isso que eu queria mostrar esse sniper eu achei muito legal uma ótima ideia deles fazerem esse mod focado em Bloodwing quem já jogou Borderlands sabe que Bloodwing acaba ficando no nosso coração porque você acaba tendo que lutar contra ele e ele é exatamente o o pássaro do Mordecai e a gente fica com essa sensação ruim mas o pessoal fez essa alteração bem legal aqui e o Bloodwing agora acabou se transformando desse sniper que tá muito legal muito legal mesmo faz todo sentido fazer esse sniper da forma que ele foi feito eu gosto quando o pessoal faz assim os snipers desse tipo porque fica muito muito legal mesmo morra aí o cara quase me matou pessoal eu ficando por aqui tudo de bom aquele abraço tchau que é bom volto mais vídeo para vocês fui tchau